Eu nasci pra te adorar Eu existo pra te amar Eu fui feita pra te dar louvor quando eu me dei Meu tudo é meu Meu tudo é meu Tua princesa é o que me satisfaz Tua princesa me liberta, me refaz Tua princesa minhas preocupações Sou o bem, até que eu brilha Até que eu brilha sorte Tua princesa me liberta, me refaz Tua princesa minhas preocupações Sou o bem, até que eu brilha Até que eu brilha sorte